Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de televisão. Estamos começando o nosso Roteiro de Minas e é com muito prazer que vamos levar você até a cidade de Juatuba e também até a cidade de Matheus Leme. Duas cidades que compõem a região metropolitana da capital. Primeiro, vamos a Juatuba no Roteiro de Minas. O povoamento de Juatuba iniciou-se em torno da estação ferroviária da antiga rede mineira de viação, vinculada ao ciclo do ouro, sendo a Serra de Santo Antônio ou Serra de Santa Cruz pontos de penetração das bandeiras procedentes de ouro preto e mariana. Os bandeirantes Fernão Dias, Borba Gato, Matheus Leme e outros, vindos destas cidades em busca de ouro, instalaram-se em Juatuba. O nome Juatuba é de origem indígena. Juá é uma fruta colhida dos espinhos e Tuba, o sítio dos Juás. Esta denominação é usada desde 1911. Consequentemente, em implantação ferroviária, os caminhos de cavaleiros e tropas do Curral del Rey, Oliveira e Esmeraldas se transformaram em estradas. Era o progresso chegando. Juatuba emancipou-se de Matheus Leme por volta de 1992. A cidade de Juatuba tem hoje uma população estimada em aproximadamente 29 mil habitantes e tem seu crescimento econômico saudável e acelerado. E agora vamos dar uma chegada à cidade de Matheus Leme. São duas cidades e irmãs coladíssimas, uma na outra. Vamos a Matheus Leme agora. Matheus Leme foi fundada no século XVIII. Seu fundador, o bandeirante Matheus Leme, instalou-se próximo à serra, que em seguida tornou-se Serra de Matheus Leme. O Pico Itatiaio Sul também está localizado em Matheus Leme. A Igreja Matriz de Santo Antônio é uma obra de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Foi construída toda em pedra, medindo suas paredes um metro de espessura. Sua idade estabelecida é desde 1766. Possui uma economia diversificada, tendo áreas industriais, comerciais e extração de minérios. Apresentando franco desenvolvimento, a cidade vive também da agropecuária, sendo o maior fornecedor de horto e frutigrangeiros da capital. O nosso roteiro de Minas, hoje mostrando a região de Matheus Leme e Joatuba. Cidade e irmãs, né? Bem coladinhas, uma na outra. E hoje nós estamos exatamente aqui na Universo Tecnologia. Uma empresa que presta excelente serviço na área de internet, telefonia e também TV a cabo. Oportunidade que vamos conversar com um dos presidentes, que é o Felipe. Bom dia, Felipe. Bom dia, tudo bem? A gente trabalha com internet fibra ótica, TV para assinatura, telefone fixo. Nossa empresa atende tanto quanto pessoas, clientes de pessoa física, residenciais, comerciais, empresariais. Atendemos também multinacionais e governos também. Temos planos a partir de R$ 69,99 e planos de até 600 MB de internet. Todo o nosso suporte técnico atende qualquer problema do cliente quando ele é aberto o chamado no mesmo dia. Abriu o chamado, é resolvido o problema do cliente no mesmo dia. Todos os dias da semana, de segunda a segunda, feriados, de 8 da manhã às 9 da noite. Isso não tem igual aqui na região. Em primeira mão, a gente está lançando um novo plano agora de internet. 300 MB de internet, ilimitada, fibra ótica por R$ 94,99. Com taxa de instalação grátis. Instalação imediata. Ligou, fez o cadastro e a gente vai instalar para vocês. Estamos aqui no centro de Mateus Leime, na rua Miguel Alves Diniz, número 200, para atender vocês. O nosso número de telefone é 3972 5050. O nosso serviço são de inteira garantia. Todos os nossos serviços são qualificados e garantimos a qualidade deles, sem interrupção. Temos a melhor equipe técnica para estar resolvendo qualquer problema e garantindo a estabilidade da sua conexão. A Universo Tecnologia conta com a maior infraestrutura da região em fibra ótica. Temos data centers e data centers também de backup para que o nosso cliente tenha a melhor qualidade. Ok, Felipe, muitíssimo obrigado pela atenção. A gente vê o excepcional trabalho que vocês realizam aqui na cidade de Mateus Leime, Juatuba e toda a região. Desejo aí sucesso e tenho certeza absoluta que a sua empresa vai crescer cada vez mais. Muito obrigado. Muito obrigado e um abraço a todos. E na cidade de Mateus Leime, você vai ficar conhecendo uma curiosidade e é uma atração, a rua Barão do Rio Branco. Em Mateus Leime, a rua Barão do Rio Branco é uma atração à parte. As casas, muito bem cuidadas por seus proprietários, guardam até hoje seus traços históricos de séculos passados, onde atraem turistas e também produções de moda. Nós vamos agora para os comerciais. Já já voltamos no Roteiro de Minas, hoje em Juatuba e Mateus Leime. Contabilidade Odilon Duarte, a pioneira de Juatuba. Completa assessoria de gestão contábil, fiscal e tributária. Equipe de profissionais altamente experientes, proporcionando segurança e eficiência. Contabilidade Odilon Duarte. Tradição e experiência de 40 anos, passando de pai para filhos. Rua José Preto 44, centro de Juatuba. 35358210 e 35359335. Clínica Veterinária Riacho. Aqui você tem o melhor atendimento para o seu pet. Com direção da doutora Érica Penato, a Clínica Riacho possui atendimento clínico, cirúrgico e vacinação para seu cão e gato. Internação, banho e tosa. Enorme variedade de rações, brinquedos, petiscos e etc. Completa farmácia pet para o seu bichinho de estimação. Clínica Riacho, a segurança que você procura. Rua Rio Parapeba, 1217, Riacho das Pedras, Contagem. A cidade de Juatuba conta com os melhores índices de desenvolvimento da Grande BH, um ótimo local para investimentos imobiliários. A Juatuba Imóveis possui a melhor orientação para você quando o assunto é imóvel, contando com uma equipe de profissionais altamente qualificada que prioriza sempre a qualidade do seu atendimento e bem-estar de seus clientes. Juatuba Imóveis é a imobiliária referência em Juatuba e região nos serviços de vendas e locação de imóveis. A realização dos nossos clientes é a chave do nosso sucesso. WhatsApp 994725970 35358632 Nós estamos aqui neste momento sobre o pontilhão, o famoso pontilhão de Juatuba, que está sobre o rio Paraopeba. E por este pontilhão passa a estrada de ferro que transporta grãos no estado de Minas Gerais, de grande importância para a economia do nosso estado. Então, essa bela paisagem que vocês estão vendo aí, do rio Paraopeba, do pontilhão, faz parte da história da cidade de Juatuba, que na verdade, na sua época de construção, ainda não era emancipada. Juatuba pertencia à cidade de Mateus Leme. Esse pontilhão foi, de fato, construído por volta de 1948. E aqui passa o trem diariamente. Opa! Por falar em trem, vamos sair, que já está chegando o trem aí, gente. Vamos sair da linha, vamos sair da linha. Pois bem, e aqui na cidade de Juatuba, nós não poderíamos perder essa oportunidade de conversar com a Daiane. É unanimidade na cidade de Juatuba, Mateus Leme, região, que ela é a maior doceira que tem na região. Bom dia, como vai, Daiane? Bom dia, tudo ótimo, Barbosa Neto. Graças a Deus está tudo bem. Ah, que bom. Prazer enorme estar conversando com você. Estamos nessa pracinha aqui, de frente da igreja. Essa é a igreja São Cristóvão, que é um dos cartões postais aqui de Juatuba, a primeira igreja aqui. Luiz, explica pra nós aí, onde que ela está aqui nos seus produtos aqui. Vou mostrar pra vocês. A gente tem o projeto das latinhas, né? Sim. E aí a gente reutiliza a lata. Aí a gente fez um projeto, porque a gente descartava milhares de latas, né? Mas aí a gente pensa muito nessa questão da sustentabilidade no nosso meio ambiente. E a gente fez um novo produto, que era o brownie, né? As casquinhas do nosso brownie. E a gente foi, vestiu a latinha. Então a gente fez uma nova embalagem pra um novo produto. Eu tô vendo aqui, Daiane, aqui tá escrito aqui, ó. Nós somos patrimônio cultural, Juatuba, não é? E a igreja faz parte aqui do seu produto aqui, da ilustração, da embalagem, né? Faz parte da embalagem do seu produto. Que legal, bacana. Tá aqui. Olha que legal, bacana demais, hein? Contos e encantos das veredas. Que legal, bacana. Amor por Juatuba. Ah, que bacana. São embalagens de leite condensado recicladas, que ela aproveita para embalar os seus produtos. Parabéns, viu? Continue a falando aí sobre os seus produtos, Daiane. Nós somos, né? Patrimônio cultural da cidade de Juatuba, né? A Hora do Doce. Nós fazemos parte do Circuito Vereiras do Paraupeba, né? Que é o circuito turístico que abrange a cidade de Juatuba, Matheus Leme, Betim. Em mais 17, 19 cidades. Eu e o meu marido, Thiago, a gente largou tudo. E eu sempre gostei dessa área, sabe? Da gastronomia, da culinária. Então, assim, eu apresentei para ele os brigadeiros. E de tanto eu insistir com ele para poder estar fazendo, né? Os brigadeiros. Ele começou a ir para a cozinha, começou a me ajudar a fazer os produtos. E aí ele fez a identidade da marca. Hora do Doce me apresentou. Aí vocês foram aperfeiçoando. Você e o Thiago foram tendo ideias e tudo. Você largou a educação física. Ele saiu da empresa e dedica, então, a fábrica de doces agora, né? Que bacana. E chama Hora do Doce. Hora do Doce. Fala um pouquinho sobre os seus produtos. Então, nós temos uma carta de sabores, né? De brigadeiros. Que tem mais de 20 sabores de brigadeiros. Temos as casquinhas do nosso brownie, que é onde, né? A gente trabalha com a sustentabilidade, que a gente reutiliza a latinha. Aí a gente tem também os nossos potes gourmets. Que hoje eu tenho esse aqui, que ele é maravilhoso. Que é brownie com creme belga. Uma ganache de chocolate, que a gente faz. Nós temos também caixinhas para presente, né? Porque as pessoas gostam de presentear, né? E o doce, né? Acho que é um dos melhores presentes. Daiane, eu agradeço a você esse momento aqui. Dou parabéns pelo trabalho, para você, para o Thiago. E sucesso cada vez mais. Ah, eu que agradeço pela oportunidade, né? De estar apresentando o nosso trabalho. Para mais pessoas verem o quanto que é importante. O símbolo maior, assim, sabe? É como se Deus tivesse entregado nas mãos da gente. Então, a gente vive, né? Da Hora do Doce. E isso é muito importante, né? Porque isso tudo faz a diferença. Quando a gente tem pessoas, né? Ao lado da gente, para a gente compartilhar, né? As melhores coisas da vida da gente. Então, assim, eu sou grata demais a Deus. E falar da Hora do Doce, assim, para outras pessoas. Apresentar o nosso trabalho para outras pessoas. É, assim, é perfeito. É maravilhoso. Porque ela surgiu, né? A partir do momento pequenininho, que foi chegar do nosso primeiro filho. Hoje, eu tenho a Sofia, que tem dois anos. E o Murilo, que tem seis. Então, assim, vivo por eles. E a Hora do Doce veio complementando, sabe? Pelo jeito, vai ter muitos filhos. Pelo jeito, vai ter muitos filhos. Sabe por quê? São vários produtos de doce. E à medida que vai fazendo inovação, vai nascendo menino lá. Querida, sucesso a você. Obrigada. Para o Tiago, muito obrigado, viu? O programa Roteiro de Minas vai para os comerciais e voltamos já, já. A cidade de Juatuba conta com os melhores índices de desenvolvimento da Grande BH. Um ótimo local para investimentos imobiliários. A Juatuba Imóveis possui a melhor orientação para você quando o assunto é imóvel. Contando com uma equipe de profissionais altamente qualificada que prioriza sempre a qualidade do seu atendimento e bem-estar de seus clientes. Juatuba Imóveis é a imobiliária referência em Juatuba e região nos serviços de vendas e locação de imóveis. A realização dos nossos clientes é a chave do nosso sucesso. WhatsApp 994725970 35358632 www.Juatubaimóveis.com.br Netcetera Internet de alta qualidade em fibra ótica. Há 17 anos atuando em 14 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte e Centro-Oeste de Minas Gerais. Fornecendo internet e TV a cabo com vários canais. Fale conosco, conheça nossos planos e faça sua escolha. Netcetera TV O melhor conteúdo pra você. 3615-4400 Clínica Veterinária Riacho Aqui você tem o melhor atendimento para o seu pet. Com direção da doutora Érica Penato, a Clínica Riacho possui atendimento clínico, cirúrgico e vacinação para seu cão e gato. Internação, banho e tosa. Enorme variedade de rações, brinquedos, petiscos e etc. Completa farmácia pet para o seu bichinho de estimação. Clínica Riacho, a segurança que você procura. Rua Rio Paropeba, 1217, Riacho das Pedras, Contagem. Contabilidade Odilon Duarte, a pioneira de Juatuba. Completa assessoria de gestão contábil, fiscal e tributária. Equipe de profissionais altamente experientes, proporcionando segurança e eficiência. Contabilidade Odilon Duarte, tradição e experiência de 40 anos, passando de pai para filhos. Rua José Preto, 44, Centro de Juatuba, 3535 8210 e 3535 9335. Estamos aqui em Juatuba e do alto do Cristo aqui tem as antenas e também lá embaixo uma bela vista da cidade. Aqui nós podemos contemplar a lagoa, que é utilizada pela Copasa. Nós temos também aqui ao fundo, que é a fábrica de cerveja aqui na cidade. Isso foi realmente há décadas atrás, a empresa que fez a articulação para que Juatuba se emancipasse da cidade de Mateus Leme. Daqui também avistamos Mateus Leme e aqui nós temos uma paisagem geral. Daqui também podemos contemplar a rodovia que dá acesso a Juatuba e a Mateus Leme. Mostrando assim a proximidade das duas cidades, bem ligadas uma a outra, pela história e ligadas geograficamente também. Muito bem, continuamos aqui na cidade de Juatuba, ao lado dessas duas moças maravilhosas aí, encantadoras, não é? Suelen e Rafaela, duas moças lindas. Como vai Suelen? Eu estou bem, graças a Deus. Ah, que bom. Essa aqui é a Suelen e essa aqui a Rafaela. E Rafaela, tudo bom? Bem, graças a Deus. Graças a Deus. Que maravilha. Fiquei sabendo que vocês se apresentaram muito bem aí nesse festival. Um festival de música aqui na cidade de Juatuba, que chama Canta Juá, é isso? Canta Juá. E elas foram um sucesso lá. Bacana demais. E por essa razão, nós estamos batendo um papo com elas aqui, nessa Praça São Cristóvão, na cidade de Juatuba. Oportunidade em que nós vamos ouvir essas duas moças cantando, porque vocês já viram, né? São lindas, né? E cantam muito bem, né Suelen? É o que o povo fala, né? E tem quantos anos? Eu tenho 15. 15 anos, e você? 15 anos também. 15 anos também? Fazem aniversário juntas, não? Não. Eu faço em setembro e elas fazem em novembro. Setembro, outubro, novembro. Tá bom. E eu faço em outubro. Então dá setembro, outubro, novembro. Certo, hein? Setembro, outubro, novembro. Muito bem. Elas não são irmãs, são amigas e cantam muito bem. Qual música que vocês vão apresentar, por favor? A gente vai cantar a mesma música que cantamos no Canta Juá, As Andorinhas. As Andorinhas? Do Trio Parada Dura. Isso. Trio Parada Dura, esse Trio Antigo ainda existe, hein, do Trio Parada Dura? Graças a Deus existe, sim. Existe. Não pode parar, não, né? É, eu lembro, eles faziam muito sucesso no meu tempo de rádio aí, quando eu trabalhei na Rádio Guarani, Rádio Itatiaia. Então, no Roteiro de Minas, nós temos 32 anos no ar, o Roteiro de Minas, através da Rede Bandeirantes Televisão. Suellen e Rafaela vão cantar essa música aí do Trio Parada Dura, As Andorinhas. Vamos lá. As Andorinhas voltaram, eu também voltei. Nós somos Andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. As vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa, batendo suas asas com grande dor. Igual a Andorinha, eu passo sonhando, mas quando nem vão. Não tem sem felicidade, porque na verdade, uma Andorinha voando sozinha não vai pegar. As Andorinhas voltaram, eu também voltei. 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 Bom, parabéns, hein? Obrigada. Realmente as meninas são espetaculares, né? A Suellen e a Rafaela. Obrigado você. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu queria agradecer o meu pai, minha mãe, por estar sempre me apoiando em tudo. E queria agradecer também o Bruno De Bic, um fotógrafo nosso que a gente tirou foto. Muito bem, muito bom o trabalho dele. Ah, legal. E a Suellen também. Tudo bom, Suellen? Muito obrigado, hein, Suellen? É isso, eu que agradeço. É uma experiência única, né? Porque a gente nunca viveu isso, é a primeira vez. Então, a gente agradece de coração por estar dando essa oportunidade para nós. É um prazer muito grande. E você pode estar certa que essa é a primeira de muitas e muitas que virão por aí. Se Deus quiser, se Deus quiser. Parabéns para você. Muito obrigada. Parabéns, Suellen. Parabéns, Rafaela. E toca uma musiquinha aí para a gente encerrar esse quadro aqui, não é? Nós vamos para os nossos comerciais. Manda brasa aí, então. Você, Suellen. Opa! Netcetera. Internet de alta qualidade em fibra ótica. Há 17 anos atuando em 14 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte e Centro-Oeste de Minas Gerais. Fornecendo internet e TV a cabo com vários canais. Fale conosco, conheça nossos planos e faça sua escolha. Netcetera TV. O melhor conteúdo para você. 3615-4400. A cidade de Juatuba conta com os melhores índices de desenvolvimento da Grande BH. Um ótimo local para investimentos imobiliários. A Juatuba Imóveis possui a melhor orientação para você quando o assunto é imóvel. Contando com uma equipe de profissionais altamente qualificada que prioriza sempre a qualidade do seu atendimento e bem-estar de seus clientes. Juatuba Imóveis é a imobiliária referência em Juatuba e região nos serviços de vendas e locação de imóveis. A realização dos nossos clientes é a chave do nosso sucesso. WhatsApp 994725970 35358632 www.juatubaimóveis.com.br Ara Proteção Familiar e Empresarial Solução para Dificuldades Ligue 32221480 Indenização, juros abusivos, cobranças, advocacia em geral Ara Proteção Familiar e Empresarial www.aradvocacia.com.br Olá meus amigos, eu sou o Dr. Dilson Pock, diretor da clínica Implantar Odontologia e estou aqui hoje para tirar as suas dúvidas a respeito de implantes dentários. A colocação de um implante dentário é algo extremamente simples. Um procedimento como esse demora de 10 a 15 minutos. Já no caso de colocação de vários implantes dentários, de enxertos óseos, o procedimento pode demorar duas, às vezes até três horas. Mas o paciente pode se beneficiar da sedação venosa e fazer todo esse tratamento dormindo. Música 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 Bem, e agora vamos a uma chegadinha na cidade de Contagem, que está também na região metropolitana de Belo Horizonte. Música 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 capilar. Então, nós elaboramos um curso VIP, um curso de 4 dias, que é um curso que vai deixar você capacitado a exercer uma profissão fantástica, que eu já atuo nela há 12 anos no mercado. Então, você que busca uma profissão de sucesso, uma profissão renomada, uma oportunidade no mercado de trabalho, na crise que a gente está diante aí, micropigmentação capilar. Victor Navarro. Aguardo vocês. Bem amigos, aqui vamos chegando ao final do programa Roteiro de Minas de hoje. Nós queremos lembrar a você que você pode assistir novamente este programa, bem como outros programas Roteiros de Minas, através da nossa rede social. Através do nosso site www.roteirodeminastv.com.br. Também no YouTube, Facebook e no Instagram. Não é? A todos vocês, por todo o estado de Minas Gerais, o nosso muito obrigado. A todos vocês de Joatuba, um grande abraço. Também de Mateus Leme, um abraço para vocês por todo o estado de Minas Gerais. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Tenham todos um excelente fim de semana. E até o próximo sábado, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho